Como fazer a remoção e instalação do painel do Chevrolet Celta Tá pessoal, bora ver nesse vídeo aí Bom, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, de dicas, informações, reviews, configurações sobre produtos Já aproveita e se inscreve aqui abaixo pra vocês não perderem esses conteúdos novos que a gente vai trazendo aqui no canal Bom, tá aí então o Chevrolet Celta, modelo aqui 2012-13 Vou mostrar pra vocês como que vocês vão estar trocando em casa o painel do veículo de vocês Então o painel, vou mostrar pra vocês a situação que ele tá Vou colocar a chave aqui, ele liga aqui todas as indicações, né? Funcionam todas as indicações, porém os ponteiros não se mexem E o display aqui, ele descolou, o flat descolou Aí consegui esse aqui no Mercado Livre, tá? Esse aqui ele dá no Corsa também, pra quem precisa comprar um Então pra quem precisa comprar o do Corsa também dá no Celta E às vezes você consegue com um precinho mais em conta Geralmente aí um painel novo desse aqui é mil, mil e duzentos, né? Bom pessoal, aqui na lateral a gente tem essas carenagens, tá? Então a gente tem que remover a carenagem de baixo e a de cima Pra poder dar procedimento aqui na remoção do painel Então o que você vai fazer? Aqui embaixo do volante, ó A gente tem dois furos aqui, ó, tá? Esses dois furos aí tem um parafuso em cada um Ó pessoal, esses aqui são os parafusos que tem lá embaixo do volante, tá? Então aqui é uma cabeça Philips Ó, então você vai precisar de uma chave Philips pra fazer a remoção Você vai vir aqui, vai colocar a chave no buraco, né? Você vai ver que tem um parafuso lá no final Você vai soltar Eu já tirei os dois, ó Então é um em cada buraco aqui E essa carenagem aqui, ela vai ficar livre pra ser removida Bom, então primeiramente eu vou remover essa carenagem aqui de cima Onde tem o botão do alerta aqui, ó Então eu vou remover ela Então a gente vai puxar ela pra cima, ó, dessa forma, tá? Vou tentar mostrar pra vocês aqui, ó E aqui a gente pressiona, essas duas partes aqui tem uma trava de cada lado Seria bacana aí se você conseguir pressionar pra dentro Pressionar pra dentro lá Pra não forçar as travas aqui pra não quebrar Ó, mas é isso aí Depois que você levantou esse lado, você vai puxar ela pra frente aqui, ó Ó, dessa forma aí, tá? Depois aqui a carenagem de baixo, né? Que vocês estão vendo que ficou de baixo A gente vai pegar ela, né? E vai puxar ela pra baixo Ela é encaixada no ferro aqui da direção, né? Ali no ferro da direção, naquele eixo, ó Ó, pessoal, dessa forma, ó Bota uma mão de cada lado aqui, ó E puxa por abaixo, tá? Com cuidado, ó Que ela sai direitinho Ó, depois você vai tirando com calma Ela encaixa aqui embaixo também, né? Bom, feito esse procedimento Agora a gente tem que remover três parafusos Esse parafuso que fica aqui embaixo Na parte de cima do painel Aí no canto esquerdo A gente tem mais um aqui, ó Que é esse parafuso aqui A gente tá meu dedo, ó Esse parafuso aqui E do outro lado aqui A gente tem mais um, ó Vou tentar mostrar Aqui, ó A gente tem esse buraco aqui, ó Do lado da chave aqui de ignição Tem mais um parafuso, tá? Então a gente vai fazer a remoção aqui Do lado esquerdo Do lado direito E o de cima, tá? Bom, pessoal Então parafusos aqui já removidos, tá? Pra gente tirar essa moldura aqui Pra ficar mais fácil pra vocês também Repara que a gente tem aqui em cima Não sei se eu consigo mostrar aqui Aqui atrás do esquema do alerta Aqui, né? Da luz de seta aqui, ó A gente tem um pino Bem aqui onde tá meu dedo, ó Esse pino aqui, ó Tá? Você vai jogar ele pro lado Aqui, ficar segurando E quando você fizer isso Você vem aqui e puxa pra baixo O miolo aqui da chave Vou mostrar pra vocês na prática aqui, ó Ó, pessoal, na prática, tá? Vou botar o dedo aqui em cima E colocar aquela chavetinha aqui pra lateral Que eu mostrei pra vocês Vou ficar segurando, ó E eu venho aqui Pego esse jogo aqui onde tem a chave Vou puxar pra baixo Ó, vou joqueando que ele solta Aquilo lá que tem lá em cima É a trava, né? Essa aqui é a trava, ó Onde tá meu dedo aqui, ó Ela é a trava daquilo ali Pra soltar a parte da chave, tá? Então agora a gente vai soltar aqui, ó Essa parte da luz de seta também Pra facilitar aqui a remoção da moldura Vou ver se eu foco aqui pra mostrar pra vocês Aqui na lateral a gente tem essa trava, ó Ó, jogo pra cima, ó Ela vai soltar Do outro lado a mesma coisa Ó, bem aqui onde tá meu dedo, ó Jogo pra cima, ela vai soltar Bom, agora o que que eu vou fazer? Eu soltei a luz de seta aqui, né? As travas dela Eu removo esses dois conectores aqui, ó Pra eu tirar ela fora Daí fica bem mais fácil pra eu trabalhar no painel Então pra eu tirar esse conector aqui Esse primeiro branco, ó A gente tem essa trava aqui, ó Você vem aqui, ó Levanta aqui a trava e puxa com outra mão Ó, pessoal Vem aqui, ó Levanta a trava, né? Puxa ela pra fora, ó Um dedo e com o outro eu puxo aqui O conector pra fora Ele sai bem tranquilo, tá? O outro também tem uma trava na lateral ali Que a gente vai ter que remover Ó, o outro conector Repara aquele pontinho azul ali, pessoal Vou tentar mostrar esse aqui, ó Onde tá a chave Você vai pressionar ele pra dentro E quando você pressionar ele pra dentro Você puxa o conector Que ele vai soltar também, ó Ó, então a gente removeu São dois conectores desse lado Aí já fica mais fácil da gente tirar aqui A luz de seta aqui E limparador de para-brisa e tudo mais A gente vai puxar ela aqui pro lado, ó Aí você vai jogueando ela aqui, ó Ela vai sair aqui na lateral Ó, ela sai assim, ó Dessa forma Certo, ó Agora eu vou puxar a moldura aqui pra frente, ó Ó, eu pego com a mão Puxo ela aqui, ó Ela vai sair bem mais fácil E você não vai quebrar nada Não vai estragar nada do carro Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó Aí você tira ela aqui pelo lado do passageiro Tô com uma mão só, ó Mas ela sai assim, ó Aí você não tem risco de quebrar ela, tá? Bom, e aí temos o painel do veículo já Tá? O painel ele é só encaixado, né? Ele tem umas travas aqui Uns pinos, né? É os pinos guia aqui Pra você conseguir encaixar o painel certinho, né? E agora pra gente tirar ele daqui Ele é só encaixado A gente vai pegar na parte de baixo dele E vai jogar ele pra cima Então eu faço isso aqui, ó Olha, desencaixa dos pinos guia Tá? E lá no canto Vou ver se eu consigo mostrar Ó, repara lá Que ele tem aquele pino lá grandão, ó Que é onde ele gira, ó Onde encaixa, né? Então a gente remove Ele tem um de cada lado, né? Ele tem do lado de cá também Olha lá, ó Tá vendo? Esse lá Ele tem o conector atrás dele E ele tem essa trava rosa Que no meu caso é rosa, ó Essa trava aqui Você vai puxar ela pra cima Ó, dessa forma aqui, ó Vai puxando com cuidado Pra não quebrar, né? Ó, e ela vai liberar O conector, ó Dessa forma aí, ó Aí a gente já consegue remover Aqui o nosso painel, ó Pode tirar pelo meio do volante aqui, ó E tá aí, tá? Tô com os dois painéis aí, ó São bem parecidos, né? Porém eu vou ter que modificar Algumas coisinhas nele aí Já comprei as lâmpadas, né? Pra botar Porque esse daqui é de LED O painel, a placa dele é LED, né? E como tá com defeito Eu não vou poder usar os LEDs lá Que é embutido direto na placa Então eu vou fazer a substituição De algumas peças, né? Desse painel pra aquele lá Vou deixar certinho E depois a gente retorna aqui Pra gente começar a montagem, tá? Bom, tá aí então o painel já montado, tá? Já troquei as peças Tinha que trocar E a gente vai instalar ele de volta aqui Então vamos fazer o processo agora De instalação novamente, ó Entra aqui por dentro do volante, ó Vou conectar ali o conector ali atrás, tá pessoal? Tô só com uma mão aqui Mas eu vou conectar o conector ali atrás E a gente já vai ver ele funcionando Vou botar o conector aqui atrás Não sei se vai aparecer aqui Vou filmar já Vai dessa forma aqui, ó E aí você trava com o dedo aqui, ó Ó, ele vai travar Vai ficar dessa forma aí Aí antes de montar tudo a gente testa, né pessoal? Bom pessoal, deixei o ambiente aqui escuro Pra gente ver o painel Se tá tudo certinho, né? Antes de montar Vou dar o estágio 1, ó Ó, ele já acendeu aqui algumas luzes Deixa eu ver se eu foco aqui, ó Eu vou dar uma iluminação no painel Vou pegar aqui Ó, pessoal Ficou dessa forma aí Dessa vez tá funcionando, né? Os ponteiros Que nem que o combustível já tá certinho Bom, o painel do veículo já tá na posição Tá? Como é que eu faço, tá? Vou mostrar pra vocês aqui, ó Você vai ver que tem um encaixe, né? Ó, aquele pino preto lá, ó Ó, esse pino ali que tá ali atrás, ó Ele encaixa ali, ó Tá? Então vai um de cada lado, né? Se você reparar do lado de cá também Ele tá encaixado lá Ó lá ele, ó, tá? Ó, saiu Entrou no encaixe E aqui embaixo, né? A gente tem os pinos guia, ó Tem um aqui, ó Vou abaixar aqui, ó Ó, encaixou Do outro lado tem a mesma coisa, ó Você só vai forçar pra baixo Ali ele encaixa E ele já fica na posição certinho Dessa forma o painel já tá pronto ali Aí a gente tem que colocar a moldura Que a gente tirou, né? Essa moldura aqui, ó Tá? Vou mostrar pra vocês Ó, a moldura eu venho com ela aqui Pelo lado aqui do... Do passageiro de novo, ó Ela vai entrar bem tranquila aqui Você vai alinhar ela ali certinho, né? Ó, vai alinhar ela Vou tentar mostrar aqui, ó Ela vai ficar na posição, ó Dessa forma aí Ó, e aí aqui embaixo Pra você reparar Ela tem o pino, né? De travamento E esse pino ele vai naquele buraco aqui, ó Ó, bem aqui é o buraco Onde vai a trava Então essa trava que tá aqui Da moldura encaixa aqui Ó, repara lá Que eu vou tentar encaixar lá Ela tem que tá bem certinho Pra encaixar ali Senão não vai Ó, encaixou um lado Ó, encaixou ali Aí você vai vir do outro lado, né? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui Ó, aqui do outro lado Também ela tem o encaixe Aqui a câmera não tá pegando Mas é a mesma coisa de lá Ó, você vai ver Que ele encaixou certinho Ficou tudo uniforme Aqui os encaixes Aí tá pronto, né? Aí a gente coloca os parafusos novamente Que vai um parafuso aqui em cima, né? Que nem vocês viram Vai um aqui E vai um do lado esquerdo Aqui do motorista, tá? Três parafusos Que a gente vai colocar ali Bom, feito o procedimento Então, painel no lugar, né? Parafuso de cima Parafuso aqui do lado Do passageiro E do lado aqui esquerdo, né? Do motorista aqui Apertado, né? Tudo certinho Vai pegar aqui a chave de seta novamente Vai posicionar ela aqui no lugar, pessoal Você vai subir ela aqui, ó Ela vai encaixar novamente ali, né? Aí você vai encaixar essa parte aqui Da circunferência de volta Na parte do volante, né? Que você tem que dar uma jogada aqui Para ela encaixar, ó Para ela ficar posicionada certinha, tá? Ó, a gente tem a travinha ali novamente Então você vai alinhar Vai botar a travinha no lugar, ó Eu vou fazer o procedimento Eu vou pressionar Para que essa trava aqui, ó Pequenininha, ela volte a encaixar Nessa chapinha metálica aqui Então é dos dois lados, tá? Tem que fazer dos dois lados ali Para que ela encaixe na chapinha metálica Ó, a chave aqui, ó Né? Agneição do veículo A gente tem esse pino aqui, ó Vou mostrar para vocês onde ele vai agora Ó, pessoal Repara que a gente tem um buraco Bem aqui onde está meu dedo, ó Aqui é o buraco onde ele vai, ó Então esse pino aqui, ó Dessa haste aqui A gente tem que pôr lá Ó, repara que eu vou encaixar lá, ó Ó, olha lá, ó Tá vendo? Tá bem naquele buraco Daí ela vai subindo Vai subindo, né? Você vai empurrar E depois você simplesmente vai Depois você simplesmente empurra bem para cima, né? Só que enquanto você empurra com a mão para cima Você deixa uma outra mão aqui em cima Para não soltar, tá? Eu vou tentar com o joelho aqui Para mostrar, ó Ó, dessa forma aí Ele vai dar um clique E aí ele vai travar Daí o jogo todo já vai estar preso de novo, tá? Aí o que você faz? Você vai pegar ali os conectores, né? E aí você vai encaixar de volta no lugar que você tirou Tá? Então o azul vai lá no canto E o branquinho vai aqui na ponta aqui Tá? Eu vou tentar mostrar Olha ali ele, ó Ele vai encaixar do lá, pessoal Vocês vão ver só Tem dois ali para encaixar Ele faz uma forcinha, né? Ó, encaixou E o branco vai ali, ó O branco vai bem aqui onde está meu dedo, ó Tem os pinos ali O encaixe é padrão Então não tem como errar É o tamanho certo Ó, aí você vai pegar a carenade de volta, pessoal, ó E aí você vai botar ela nessa posição aqui, ó Ó, que nem está aqui na minha mão Ela vai assim lá, ó Lá por baixo, né? E aí você vai encaixar ela Vou tentar mostrar aqui no ferro aqui, ó Repara que as garrinhas vão pegar ali naquele ferro, ó E ela encaixa ali, tá? Aí você vem Você vai ter que dar uma apertada aqui Ó, daí eu venho aqui, ó Pego com as duas mãos e empurro para cima com cuidado, né? Para não estragar nada Ó, ele já encaixou Então essa parte já está pronta Ó, aí a gente pega a outra parte Que é essa daqui Que vai na parte de cima ali do veículo, tá? Então ela vai dessa forma aqui, ó Com as garrinhas menores viradas para cá E a gente vai encaixar lá Ela também é de encaixar Então vai Primeiro vai encaixado lá embaixo, ó Isso aqui é bem chatinho de colocar, gente Então você vai colocar ele ali, ó Essas garrinhas vão ter que encaixar Vamos ver se ela foca, ó Tá vendo que tem um plástico aqui, ó Deixa eu mostrar para vocês É para ficar bem explicado mesmo Para vocês não passar trabalho depois Ó, bem aqui, ó Tá vendo aqui onde está a ponta da chave? Tem um plástico E do lado de lá Tem mais um plástico, ó Deixa eu ver se eu mostro aqui Ali, ó Aqui onde está a ponta da chave Nesse plástico aqui, ó Que está sujo, ó Então essas garrinhas Elas vão ter que ir por baixo Desse plástico aqui Ela vai ter que entrar por baixo Tanto uma quanto a outra lá Então é bem chatinho, tá? Você tem que encaixar por baixo Para depois você conseguir Encaixar elas aqui na frente Ó, pessoal Ela vai encaixar assim, né? E aqui na lateral, ó Essa parte aqui da lateral também é bem chatinha Então, ó Esses frisos aqui, ó Você tem que encaixar um em cima do outro Bem certinho E aí a gente vai encaixar aqui Essa parte também é bem complicada Então ali dentro Não sei se eu vou conseguir mostrar Mas a gente tem a trava de plástico Da carenagem de cima Ela tem que encaixar por dentro Da trava de plástico Dessa carenagem de baixo, tá? Posso fazer isso Você bota de volta aqui Os parafusos aqui embaixo Um desse lado, né? E o outro aqui desse lado E aí você finaliza o processo Bom, pessoal Esse foi o conteúdo Espero que o vídeo aí tenha ajudado vocês Espero que tenha tirado as dúvidas de vocês Se ficou alguma dúvida Deixa nos comentários aqui abaixo Que o que eu souber aí O que tiver meu alcance Eu retorno vocês por ali, beleza? Vou ficando por aqui Forte abraço e até a próxima Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri